A B carteira Inferno de Chplin O meu Deus E a cabelada da bolinha A rosa é o meu de Jaca Azeve 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 Eu tô Boa O coca chão querida safadinha morre doido apetece o fogadinho seco bicha minha amiga bicha meu Deus eu não vou lá que é o fogo 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 chega mulher ai viado cadê o saposo dos meninos vai contar